De onde vem essa ponte que chorra no horizonte pra me guiar? Que chorra muita alegria, traz um novo dia pra eu poder cantar A paz que eu sonhei um dia, viver tudo o que eu queria e compartilhar com você Conheci um Deus e vou lhe indicar Te duro um pouco mais, Ele vai te dar E por você, o impossível Ele fará Conheci um Deus e vou lhe indicar Te duro um pouco mais, Ele vai te dar E por você, o impossível Ele fará Ele fará Viu uma nova vida Encontrei uma saída deste mundo vão Agora tenho a alegria Viver um novo dia pra eu poder cantar A paz que eu sonhei um dia, viver tudo o que eu queria e compartilhar com você Conheci um Deus e vou lhe indicar De duro um pouco mais, Ele vai te dar E por você, o impossível Ele fará Conheci um Deus e vou lhe indicar Te duro um pouco mais, Ele vai te dar E por você, o impossível Ele fará Conheci um Deus e vou lhe indicar Conheci um Deus e vou lhe indicar De duro um pouco mais, Ele vai te dar E por você, o impossível Ele fará Conheci um Deus e vou lhe indicar De duro um pouco mais, Ele vai te dar E por você, o impossível Ele fará